Infelizmente não vou poder participar da festa da vitória. Estou aqui dentro de um avião, viajando para cumprir um compromisso de trabalho amanhã, que eu não pude faltar. Hoje trabalho no setor privado e tenho minhas responsabilidades, mas parabenizar toda a Campina, parabenizar Bruno, Alcindor, a todos que participaram dessa jornada com muita força, com garra, com determinação. Estou extremamente feliz porque a cidade, de certa forma, lavou nossa alma. Eu não fui candidato, não estava disputando nada e fui agredido várias vezes, mesmo não sendo candidato. Campina deu a resposta com sua altivez, seu discernimento, sua independência, sua autonomia. Parabéns Campina, parabéns Bruno, parabéns Alcindor, Deus abençoe essa nova etapa do trabalho. A cidade, em festa, vai celebrar de forma mordeira. Eu lamento muito não poder estar nesse esteto do parque do povo, mas meu coração está aí com vocês. Vitória! A vitória!